Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, passando para atualizar as últimas do Internacional, informações de pré-temporada e também do que está acontecendo um pouquinho também no mercado da bola, porque o Inter está no mercado, né? Estreia dia 23 contra o Juventude, então tem muita coisa para acontecer e nós vamos falar sobre isso. Então vai fazendo o seguinte, ó, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar ciente quando tem novidade, que eu já sabe, né? Estou cansado de falar para vocês, se eu postei é porque tem novidade no Inter, sim. Não adianta fazer um monte de vídeo e tal, né? Vamos fazer só quando tem novidade é que eu procuro fazer para todos vocês, beleza? Lembrando a meta, 30 mil até o final do mês, está perto, mas nós vamos baixar a guarda, vamos chegar lá. Bom, o Marcos Guilherme foi apresentado como reforço do Inter hoje oficialmente. O Inter comprou o Marcos Guilherme. É uma aposta muito grande do departamento de futebol, inclusive o Rodrigo Caetano hoje na sua entrevista de apresentação do Marcos Guilherme acabou falando que é uma indicação do CAPA, né? Que é o Centro de Análise e Prospecções de Atletas. Ou seja, esse centro acha um jogador de acordo com as características que o time precisa, fica analisando o jogador por um tempo, né? Tudo que acontece com ele lá na Arábia, o Inter sabia, e tentou buscar esse jogador lá no meio do ano passado. Não conseguiu e agora, enfim, conseguiu concretizar. O Inter comprou 80% em três parcelas, mas eu não sei o valor ainda, e o Inter não quis abrir. É uma informação pra gente descobrir depois. Mas o Marcos Guilherme pareceu uma entrevista bastante lúcida, assim, e tem sido uma das características, né? Que o Inter tem feito, né? Os jogadores estão se apresentando, tem falado. O Galhardo é um cara esclarecido e lúcido. O Musto também, muito boa entrevista. O Rodinei também mostrou personalidade. E o Marcos Guilherme também. E chamou a atenção o seguinte do Marcos Guilherme, que ele sabia que o nível de futebol na Arábia era menos intenso que no Brasil e levou com ele um preparador físico, um fisioterapeuta e também um staff, né? Pra não voltar tão abaixo dos demais. E chamou a atenção que ele também disse que nunca tinha visto nada parecido com os treinos do Eduardo Cudê na questão de intensidade. E realmente, tem sido bastante intenso os trabalhos do argentino aqui em Porto Alegre. Então, o Marcos Guilherme chega, já tá trabalhando com bola, já tá adaptado à pré-temporada, disse que pode jogar tanto aberto como por dentro e até como um parceiro do Guerreiro. Se colocou à disposição, disse que pode fazer todas essas funções. E a gente aguarda, né? Ainda não teve um esboço de time do Eduardo Cudê pra estreia contra o Juventude, por exemplo. Então, a gente tá aguardando pra ver o que acontece quanto ao time que vai jogar lá no início da temporada. Sobre os treinos do Cudê, hoje um treino bastante interessante. Aliás, todos os treinos do Eduardo Cudê têm sido nesse aspecto, né? Trabalho de toque de bola, de encurto espaço, com aproximação e ultrapassagem. Todos os treinos, assim, hoje chamou a atenção um treino diferente. Eram três grupos separados, né? Três grupos. E ele tinha como objetivo o seguinte. Dentro do espaço curto, este grupo tinha que trocar sete passes com um toque só. Eram sete toques pra sair jogando. Enquanto isso, quatro jogadores iam marcar pressão no espaço curtíssimo do gramado. Ou seja, a ideia é que o Inter marque em cima o adversário e consiga recuperar essa bola o mais rápido possível. Não vai esperar lá atrás o adversário vir, não. Vai marcar em bloco e pressão. Pelo menos é o que está apontando os treinos da pré-temporada e o Inter saindo sempre em velocidade pra jogar. Como eu disse, ainda não tenho esboço de time, mas eu estou bastante empolgado com o que eu estou vendo dos trabalhos do Eduardo Cudê. Os jogadores falam em intensidade. Muitos jogadores já falaram que estão chegando cansados em casa, né? Que o ritmo está forte, o ritmo está intenso, que realmente é muito diferente dos últimos trabalhos do Inter, por exemplo. Cara, não vou desvalorizar o trabalho do Odair, o trabalho do Aguirre, o trabalho do Zago, que começaram pré-temporadas, mas é realmente uma metodologia diferente. Talvez porque o Inter precise logo de cara também entrar no ritmo, né? Porque dia 4 tem Libertadores, dia 23 tem Campeonato Gaúcho, o Inter precisa estar preparado para os seus desafios. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você está esperando do Inter esse ano. Vamos debater um pouquinho. Eu procuro ler todas e responder vocês. Like, te inscreve e vem vídeo depois. E o Moisés está contratado pelo Inter. Eu vou destrinchar esse negócio. Beleza? Aquele abraço.